Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar Pra sempre aonde for Dança só uma Guardarem no olhar O amor faz poder encontrar Lâmbado estarem Ao lembrar que esse amor Por um dia um instante Foi rei A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Dança só uma Guardarem no olhar Um amor faz perder Encontrar Canção, riso e dor Melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação 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 Exagerado Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevigo de olhada E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu tô parada no meio dos carros Sem você que eu não conheço mais Eu tô parada no meio dos carros Sem você que eu não conheço mais Tô morando em Nova York, desde o norte eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci um americano que me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, nos fundos da casa, e toda noite ele vem me olhar Ele diz, Fodmobis, Fodmobis, I love amor Ele diz, Fodmobis, Fodmobis, I love amor Tô morando em Nova York, desde o norte eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci um americano que me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, nos fundos da casa, e toda noite ele vem me olhar Ele diz, Fodmobis, Fodmobis, I love amor Ele diz, Fodmobis, Fodmobis, I love amor E essa é a maior vez, trabalha nos corações Vem embora, a mão pra mim Quando você apareceu, meu mundo mudou O relógio travou no tempo, o futuro parou Eu senti que era o amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos só repete você Quando estou contigo esqueço o duro, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar Eu quero te abraçar O amor daqueles pra falar de amor E o amor daqueles pra falar de amor O amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos Só repete você Quando estou contigo esqueço tudo Pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar És meu antiazul Minha paixão Meu I love you Meu mozão És meu antiazul Minha paixão Meu I love you Meu mozão É o mar e ao pé É o mar e ao pé Música E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebrar a cara de novo E eu já tô contando os dias E você vai ficar com essa aí Gostando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não condiz Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim E volta pra mim E não faz assim Querendo achar em outra o que já tem em mim Não faz assim E volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outra o que já tem em mim E assim ó E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebrar a cara de novo E eu já tô contando os dias E você vai ficar com essa aí Gostando que você tá feliz Mais uma coisa certa eu sei E sua felicidade não condiz Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim Não faz assim E volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outra o que já tem em mim Não faz assim E volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outra o que já tem em mim E volta pra mim Agora não adianta chorar Mas arrependi E não adianta chorar Foi você quem não quis E você pode me esquecer Sem você estou feliz E lembra que eu te falei de paixão e você nem ligou Mandei várias mensagens falando de amor E só visualizou Agora vem falar que tá arrependido Pois eu só lamento você me perdeu Não soube dar valor aos sentimentos O que se planta aqui também se colhe aqui Você não percebeu Você não percebeu Você não percebeu Mas eu já desisti E tela de uma vez você me perdeu E não adianta chorar E não adianta chorar Foi você quem não quis E você pode me esquecer E você pode me esquecer Sem você estou feliz Isso é o maior E lembra que eu te falei de paixão e você nem ligou Mandei várias mensagens falando de amor E só visualizou Agora vem falar que tá arrependido Pois eu só lamento você me perdeu Não soube dar valor aos sentimentos meus O que se planta aqui também se colhe aqui Você não percebeu mas eu já desisti Entenda de uma vez que você me perdeu E não adianta chorar Foi você quem não quis E você pode me esquecer Sem você estou feliz E não adianta chorar Foi você quem não quis E você pode me esquecer Sem você estou feliz Mais uma vez que está me ligando Me iludindo e me enganando E me chamando pra sair Dessa vez eu vou dizer não E controlar meu coração Por isso eu vou ficar aqui Eu decidi que não vou me entregar mais a você E pra ganhar meu amor E pra ganhar meu amor vai ter que merecer Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você rir O nosso amor não pode ser infiel Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você rir O nosso amor não pode ser infiel Mais uma vez que está me ligando Me iludindo e me enganando E me chamando pra sair Dessa vez eu vou dizer não Dessa vez eu vou dizer não E controlar meu coração Por isso eu vou ficar aqui Eu decidi que não vou me entregar mais a você E pra ganhar meu amor vai ter que merecer Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você rir O nosso amor não pode ser infiel Vai ter que dar carinho, tem que dar valor Só assim vai ganhar meu amor Vai ter que dar carinho, é só você rir O nosso amor não pode ser infiel Amar e ao menos, pra aşinau os coraços Almeida! Pensava em você, via você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Só sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Ai, me liga, me pergunta como eu tô Ai, insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz se não sabia Ai, me liga, me pergunta como eu tô Ai, insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que você tá vendo Tô ferida que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que cê tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Você era feliz se não sabia É, vai, eu, é 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 Eu vou te levar para dançar um pó E levanta a poeira, sanfoneira, rocha o nó E hoje vou dar pirode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, joga pro vaqueiro na reboladinha Vem, joga pro vaqueiro na reboladinha Vem, vem na macetada que eu vou na reboladinha Vem, joga pro vaqueiro na reboladinha Vem, na macetada que eu vou na reboladinha E hoje vou dar pirode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E hoje vou dar pirode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, joga pro vaqueiro na reboladinha 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 Música Chegou o fim de semana, vou sair pra posar Vou pegar um vaqueirinho e começar a dançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Garçom desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar By light, beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the last night Eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar Ninguém vai me encontrar Eu vou me embriagar By light, beautiful sea Eu vou me embriagar 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 Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Pra falar de amor Todo mundo falou Que o nosso amor Cara faz demais Que não era capaz Mas ouve ninguém Que não quer nosso bem Eu vou me embriagar Eu love you Toda sorte Eu trouxe Eu e você Encontra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver vc E oнять a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E oнять a gente chegou Chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando o abacá do mundo Eu te amo até o fim do tempo E ele vem todo na frente, pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara dos invejosos Com o sexto não tem pó, sabe que é meu soz Que igual que andou, fica maravilhoso Mas o profe é o MEC, esse moreno da fone No meu sistema, coração curte o circuito Até parte, é especial, meu lema de se perco 99,99 Da flor de vagabundo Diz que não é exceção, o esquema que com ele é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando meu sono A razão que tá aqui não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego, mas só pedido a regula Só lembra dos beijos com gostinho de quero mais Que ele chegou de um jeito, desconfigurou O interesse meio psicológico E agora o que que faz? Coração da maloqueira, rodolenta, valigeiro Pra provar que tá blindado, nem sempre é de sagaz O problema não é dinheiro, é o coração otário Que se ilude, vem mais fácil do que a mente Pode tá cheio de playboy, de opção, no bololô Ele não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta o seu tom, eu digo se nada mudou Quem conhece a maloqueira, sabe que a mãe mudou Modo nas curvas do bandido que já mande Manipula o coração como é que pet Vai travesura que são tipo calma An contagia camente não subta o coração que enloucace Modo nas curvas do bandido que já mande Manipula o coração como é que pet Vai travesura que são tipo calma Anbagaris que se a mente não subta Coração que enlouquece E ele vem todo na frente, pulseira da pandora Tirando meia hora da cara do que beijou depois Acho que ele nem pó, sabe que é gostoso E que em qualquer ângulo fica maravilhoso Mas o problema é que esse moreno dá paninho No meu sistema coração curte seu suito Até faz irrefensão, meu lema de cemperco 99,99 da porra de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ele é tudo ou nada e o piaco quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero afeto, mas só pedindo o arrego Você só lembra de fez com gostinho de quero mais E ele chegou de um jeito desconfigurou o interesse Meu psicológico, e agora o que que faz? Coração da maloqueira rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá brindado, nem sempre é de sagaz O problema não é dinheiro, é o coração otário Que se ilude bem mais fácil do que a mente Pode tá cheio de playboy, de obscuro, bololô Ele não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta o seu tom, eu digo se nada mudou Quem conhece a maloqueira, sabe que é uma rodo Rodo nasco, bando bandido que já mande, manipula o coração Como é que esperte? Faz travessura que são tipo camas, outra que sim A mente não surta o coração, quem não quer se Rodo nasco, bando bandido que já mande, manipula o coração Como é que esperte? Faz travessura que são tipo camas, outra que sim A mente não surta o coração, quem não quer se A Mário Alvo Simbora, eu tô certo, solteira forçada Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair Da cama, eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, porque não lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Saio mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, porque não lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteira Dos aquelinhos com amor e do piseiro Eu tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniel Da cerveja por um monte vai barrendo Eu juro nunca mais por um olho e eu só no dedo Quero falar a revoada, vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dada de raliga, mal do rapaz E queira se for pra viver de amor, eu viro só cedo Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ele desada, esse palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor formado, igual pequeno pra ser só furada Virei o sonho da macharada Melhor que aqui não tem, porém na cama eu dou a salve Que prazer aqui não falta, que agora é no love e me leve pra cachorrar Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteira Dos aquelinhos com amor e do piseiro Eu tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniel Da cerveja por um monte vai barrendo Eu juro nunca mais por um olho e eu só no dedo Quero falar a revoada, vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dada de raliga, mal do rapaz E queira se for pra viver de amor, eu viro só cedo Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ele desada, esse palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor formado, igual pequeno pra ser só furada Virei o sonho da macharada Melhor que aqui não tem, porém na cama eu dou a salve E prazer aqui não falta, que agora é no love e me leve pra cachorrar Vai, joga! Avalidão! Aumenta! Burrugina tá no pé, a vaqueira tá preparada Língua, o faredão do som, bota os novinhos do lar Aumenta o volume, deixa esse grave tocar Ó, são desses piseiros, eles voltam pra gerar Burrugina tá no pé, a vaqueira tá preparada Língua, o faredão do som, bota os novinhos do lar Aumenta o volume, deixa esse grave tocar Ó, são desses piseiros, eles voltam pra gerar Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tapaqueira Dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança, vaqueirinho, dança aqui com a tapaqueira Dá uma reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Boutina tá no pé, a vaqueira tá preparada, liga o paredão do sonho, bota os novinhos do lar Aumenta o volume, deixa esse grave tocar, ao som desse piseiro eles voltam pra gerar Boutina tá no pé, a vaqueira tá preparada, liga o paredão do sonho, bota os novinhos do lar Aumenta o volume, deixa esse grave tocar, ao som desse piseiro eles voltam pra gerar Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tua vaqueira, dá uma reboladinha, faz aquele desculpa Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar, faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tua vaqueira, dá uma reboladinha, faz aquele desculpa Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar, faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada Dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tavaqueira da rua Reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada E dança, dança, vaqueirinho, vem aqui com a tavaqueira da rua Reboladinha, faz aquele desmontinho Dança, vaqueirinho, vem dançando devagar Faz aquela dançadinha da vaqueira apaixonada